Pansieri tá chegando com as informações do Cruzeiro aqui no estúdio e a manchete que não surpreende, mas quando você começou a me passar Pansi, eu até pensei, olha, vai ter novidade, Pansi falou, Léo, Mineirão e Cruzeiro, opa, estão cada vez mais longe, explica isso aí Pansi, tudo bem? Tudo ótimo, Léo, o que acontece? Boa noite pra você, pro nosso HG também, pra quem tá ligado na turma do Bate-Bola, eu bati um papo com uma pessoa que me falou o seguinte, que a proposta do Cruzeiro, essa contra-proposta do Cruzeiro, me explicou um pouquinho de como que ela é, né? Vai exigir, inclusive, a criação de um plano de negócios, né? Entre Cruzeiro e Minas Arena, não é simplesmente jogo a jogo, é algo maior, é algo que seria ampliado ano a ano, então teria essa diferenciação, seria gradativa, por isso não é algo trivial de ser resolvido em uma análise só. Além disso, por exemplo, se o Cruzeiro quiser uma sessão pra determinada, pra determinado fim comercial dentro do estádio, ou vou fazer um parque do Cruzeiro, ou um evento pros sócios, alguma coisa assim. É, vou fazer uma loja, vou fazer um, acho que nem um treino aberto, mas vou fazer uma loja, vou fazer um mini museu, enfim, vou fazer alguma coisa. Ah, você tá falando em termos de estrutura. De estrutura. Aí, por exemplo, tem que ver como que seria isso, né? Como que seria a operação disso, o que que isso traz de custos, o que que isso traz de bônus, o que que isso traz de ônus pra ambas as partes. Uma outra coisa que eu conversei também com uma pessoa sobre esse assunto, um exemplo, é, comissão de alimentos e bebidas. É, tem uma emissão de nota fiscal disso. É, como que seria essa nota fiscal? Quem seria, quem pagaria por ela? É, o Cruzeiro? A Minas Arena? Como seria esse repasse? Então, o que que eu posso tirar de conclusão pra trazer seis horas e vinte e sete minutos? É, não é uma decisão da noite pro dia, uma contraproposta que é feita. Então, assim, tem o Cruzeiro na história, tem a Minas Arena na história, é, precisa ter uma simulação, precisa ter uma, um pensamento amplo entre as duas partes, né? Tanto o Cruzeiro quanto a Minas Arena, pra chegar a um acordo. A verdade é essa. Por isso, é, a gente não dá pra falar assim, ah, ô Léo, seria até leviano da minha parte, falar assim, ô Léo, jogo contra o Grêmio, vão, vai ser no Mineral. Não, pelo que eu tô entendendo dessa história toda, ah, não parte por aí. Enquanto isso, a gente sabe, né, que existem vários movimentos, né, de torcida, igual teve na sexta-feira, é, exigindo CPI, é, exigindo também um posicionamento do governo do Estado, tudo isso tá acontecendo em meio a essa novidade que a gente traz aqui na turma do Bate-Bola relacionada ao Mineirão. Então, acredito que esse duelo contra o Grêmio, estreia do Cruzeirão, é, no Campeonato Brasileiro da Série A, vai ser no Independência. É o que se caminha. Essa conversa sua, com a sua fonte, mas do clube, certo? Ou não? É uma fonte. Ah, é uma fonte, tá? É porque o HG também assuntou do outro lado, também tem boas fontes, o Everton que é sempre muito bem informado, e que, HG, não andou, mas tá todo mundo querendo. É isso que chegou pra você. É, a coisa não avançou, o Cruzeiro, é, conforme até dito pelo PAN, se enviou uma proposta, o Cruzeiro havia enviado proposta pro Mineirão, o Mineirão enviou para o Cruzeiro, não fecharam. Agora, é, a intermediação, Léo, falamos isso aqui na sexta-feira, do Estado, é algo fundamental. O Estado não pode sentar em cima dessa PPP e achar que não é com ele, o Estado tem que intervir, o Estado tem que ser ativo, é, nessa movimentação, nessa, nessa movimentação de tabuleiro, porque tem uma coisa que nós precisamos levar muito em consideração, o Cruzeiro quer, e o Mineirão também quer, e o Estado precisa. Então, não há outro caminho se não sentarem e acertarem. Agora, se todo mundo ficar com a guela dessa, com essa bitola, vai ficar difícil. Se todo mundo quiser ganhar, é, que é um mal de, 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 de gente que, que tá no meio, né, eles estão preocupados com o que você ganha, não, né, numa parceria, tem que ser no ganha-ganha. Então, a grande vantagem, Léo, é que o Cruzeiro quer e o Mineirão quer. Então, o Estado entra, faz, é o fiel da balança na história e coloca o Cruzeiro, sem nenhuma vantagem, vantagem específica, a coisa feita em cima de um contrato, isso precisa de um acerto, Léo. Não dá pro Cruzeiro começar daqui duas semanas o Campeonato Brasileiro e a gente não sabe até agora o que que vai ser, como é que vai ser a história do Cruzeiro. Ah, você tá falando, eu não tô nem aí pro Minirão, não ganho nada do Mineirão pra fazer, pra dizer que o Cruzeiro precisa jogar lá. Mas é que o Mineirão quer, o Cruzeiro quer e o Estado precisa, isso precisa ser resolvido logo. E eu vou com mais um argumento aqui. Ah, o Cruzeiro quer, o Mineirão quer, o Estado precisa e o torcedor do Cruzeiro quer. Ah, mas quem mais quer? Porque é a principal parte interessada e o torcedor do Cruzeiro, a presença dele, muda o jogo, gente. Muda. Não adianta tapar o sol com a peneira e achar que, ah, o mau futebol é porque o Pesolano não tava muito afim, inclusive daqui a pouco vou chamar o Beckler. Viu, o Pantufo, coloca o Beckler aí, quero perguntar pra ele do Pesolano, se vai ser treinador lá do time do Ronaldo, do Valladolid. Mas, gente, não dá pra tapar o sol com a peneira e falar que o mau futebol do Cruzeiro, ah, é só porque o Pesolano já tava desanimado. Gente, o Cruzeiro jogando no Mineirão lotado é outra coisa. Não é possível. Não é possível. Eu sei que hoje o Cruzeiro é comandado por gente muito séria e muito profissional, mas é importante que essas pessoas também entendam o que é o Cruzeiro aqui em Minas Gerais. Sabe? Traz o Pedrinho BH mais pra perto, grandes cruzeirenses, gente que viveu a realidade do Cruzeiro. Gente, pergunta pra qualquer torcedor do Cruzeiro. Aonde que você quer jogar 100% vai falar no Mineirão. Então, é preciso resolver isso e é preciso resolver isso com agilidade. Porque o Campeonato Brasileiro tá batendo a porta aí e cada rodada de Campeonato Brasileiro, esse da Série A pro Cruzeiro, é uma decisão de campeonato. Então, não há tempo a perder nem Cruzeiro, nem Mineirão. E que o Estado se faça firme nisso, como o Everton falou, se faça presente. Porque não só porque é bom pro Cruzeiro, pro Mineirão. Porque é bom para o povo. É bom pro povo. Nós estamos falando de quantos milhões aqui da torcida do Cruzeiro. Então, o Estado precisa se intervir e isso tem que acontecer com agilidade. O Cruzeiro, Pance, não me canso de dizer, perde tecnicamente em não jogar no Mineirão. E neste ano, que vai ser de muita luta na Série A, a torcida é fundamental e o Mineirão também. É, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. E o jogo precisa ser outro também, né, dentro de campo. Porque a gente sabe que vai ser pedreira atrás de pedreira. Agora, Léo, eu sinto, tá, dentro dessa linha da apuração do HG também. E, enfim, não sei com quem ele conversou. Eu sinto que pode caminhar para alguma coisa positiva. Mas o que é importante a gente dizer é que não é simplesmente você sentar e assinar um papel, né? Não é. A gente está falando de um contrato que vai ser mais de um ano. Então, eu falo que é gradativo. Um ano vai ser de uma maneira, outro ano vai ser de outra. Exploração. Então, tomara, tomara que dê certo. Tomara que Cruzeiro saia feliz, que o Mineirão saia feliz. Diz que o torcedor do Cruzeirão, você que nos acompanha, saia feliz também. Uma hora.